Existe uma super heroína, com o dom da sabedoria e o poder de ensiná-la a seus filhos. Sou grato a Deus por ter me colocado nessa família. Sou grato a ti por ter me ensinado o caminho certo. Seus ensinamentos guardei todos. É assim que eu a vejo. Uma super heroína. Mãe, aceite meu carinho. Feliz dia das mães.